E o Datena segue pré-candidato à Prefeitura pelo PSDB, mas a todo instante admite que pode não confirmar a candidatura lá adiante, né, Beatriz Manfredini? É, Colombo, a gente cita agora uma entrevista que ele deu ao jornal Folha de São Paulo, em que ele foi questionado, né, sobre as pessoas terem uma desconfiança de que eles realmente se candidataria à Prefeitura de São Paulo, e ele disse que até ele mesmo desconfia. Ele citou a situação atual dos Estados Unidos com Joe Biden para dizer o seguinte, se até Biden pode desistir da corrida eleitoral, porque ele, né, Datena, apresentador e jornalista, não. Então, nessa entrevista ao jornal, Datena coloca mais uma vez em xeque essa candidatura. Lembrando que a convenção do partido dele, o PSDB, e também a de Tabatamará, o PSB, estão marcadas para o próximo sábado. E durante a entrevista ele diz mais ou menos o seguinte, que se ele entender que sacanearam ele dentro do partido, ou que se encherem muito o saco, as palavras dele, ele pode nem aparecer aí na convenção. Lembrando que os tucanos, eles adiantaram a data da convenção da legenda, que inicialmente estava marcada para 3 de agosto, para agora, dia 27 de julho, justamente para tentar rebater essas suposições que Datena desistiria de concorrer. Mas o fato é que nem o próprio, então, descarta isso. Lembrando que Datena já ensaiou concorrer outras quatro vezes e nas quatro desistiu, Colombo. Beatriz Manfredini, ao vivo, direto de São Paulo, com informações sobre a disputa pela prefeitura da maior cidade do país. A gente tem aqui a agenda para hoje dos pré-candidatos. Ricardo Nunes cumpre a agenda como prefeito. Guilherme Boulos conversa com médicos do Hospital SEMA. Marina Helena tem reunião fechada com jornalistas e encontro com a equipe de plano de governo. Altino Prazeres conversa com trabalhadores da Lorenzete e lança carta aberta contra a retirada de operadores do monotrilho. José Luiz Datena participa de evento no CINDOSP. Kim Kataguiri, Pablo Marçal e Tabata Amaral não retornaram as nossas perguntas sobre as agendas do dia.